A falta de leitos de UTI em Santa Catarina por conta do aumento de internações por doenças respiratórias foi tema de pronunciamento dos deputados Neudi Sareta, do PT, presidente da Comissão de Saúde da Alesc e Edilson Massoco, do PL, líder do governo na casa, na sessão ordinária desta terça-feira, 23 de maio. Na análise do presidente da Comissão de Saúde, a solução para a crise é a ampliação do número de leitos de forma planejada e permanente. É importante a gente ter claro que Santa Catarina tem defasagem histórica de leitos. Citei o caso, inclusive, de regiões, por exemplo, se pegar a região do meio-oeste ali, que não tem sequer um leito de UTI neonatal. Nós temos defasagem de leitos pediátricos, temos defasagem de leito adulto. E quando ocorrem crises como essa que está acontecendo atualmente, o sistema realmente vai num colapso. Então é preciso duas ações importantes. Primeiro, a imediata, em função dessa crise imediata, é a ativação imediatamente de novos leitos. E a segunda, que é fundamental, é que se ativem leitos, se abram leitos que ficarão de forma permanente. O deputado Edilson Massoco se pronunciou sobre as ações empenhadas pelo governo do Estado em resposta à crise. O governador Jorginho não vai olhar pelo retrovisor, ele está olhando pelo parabriso. E a secretária Câmara está trabalhando muito, fazendo tudo e mais um pouco para resolver os problemas no menor tempo possível. Isso é um problema recorrente, como o próprio deputado citou. É um problema antigo, histórico, mas que tem que ser resolvido. Tem que se encontrar uma solução, tem que reformar os hospitais, tem que dar condições, tem que ampliar os investimentos. E é assim que vem fazendo o nosso governador Jorginho Melo, trazendo ou levando a saúde o quanto mais perto possível da sociedade. Obrigado.